Mas vamos agora para a Zona da Mata, mais precisamente para a pequena cidade de Ervalha, onde foram registrados dois homicídios. Podemos dizer que os dois foram registrados no fim de semana, um provavelmente não aconteceu no fim de semana, mas o corpo foi encontrado na sexta-feira. É algo que assusta muito, já que Ervalha tem pouco mais de 18 mil habitantes, é uma cidade muito pequena, era para ser um local considerado tranquilo para se viver. Mas quando a gente recebe essa informação, de que duas pessoas foram assassinadas em um intervalo de apenas dois dias, é para se ligar um sinal de alerta. Então aqui na tela nós temos as vítimas. João Pedro, ali no canto, 28 anos, encontrado morto dentro de um rio. Estava desaparecido havia uma semana. Nesse caso, a polícia já tem até um caminho mais claro para seguir. Por quê? A informação que nós temos é que o João Pedro era envolvido com drogas. Drogas, furtos, enfim. Para se ter uma ideia, nós conseguimos levantar aqui pelo menos 17 registros policiais no nome dele. Então a polícia já tem uma linha para chegar em quem matou esse cara. O corpo foi encontrado na sexta, dentro de um rio, mas provavelmente ele foi morto dias antes. Já o caso desse senhor aqui, José Ayrton, de 60 anos, a situação vai ser um pouco mais complicada para se desvendar. Ele foi assassinado a tiros ontem, num distrito lá de Ervalha. A família não sabe o que pode ter motivado esse assassinato, já que ele aparentemente não tinha problema com ninguém, não tinha sido ameaçado nos últimos dias, nada. Enfim, vamos ver o que a polícia fala sobre esses dois casos. Põe no Cidade. O idoso foi encontrado caído no chão, ao lado de uma moto, perto da casa dele, na zona rural de Ervalha. A vítima foi identificada. Trata-se de José Ayrton de Souza, de 60 anos. A polícia foi chamada e, quando chegou no local, ele já estava morto e com muito sangue no rosto. Ninguém soube informar para a PM os detalhes do fato. José Ayrton era produtor rural. Um parente dele contou para a polícia que ele tinha plantações de café e várias terras na região, mas não soube dizer se o idoso tinha desavenças com alguém. Uma amiga do idoso contou para a PM que tinha combinado de buscá-lo para ir a um evento de marcha na cidade de Ervalha. A mulher ligou para José, mandou mensagem e não teve resposta. Diante disso, foi até a casa dele e o encontrou morto. Ela também não sabe quem possa ter cometido o crime. Segundo a polícia, não há câmeras de segurança na residência da vítima. A perícia foi chamada e constatou um ferimento, provavelmente causado por tiro. Uma munição foi apreendida e o celular da vítima recolhido. O enterro de José Ayrton de Souza foi na tarde desta segunda-feira no cemitério Recanto da Paz, em Ervalha. Por enquanto é muito cedo para a gente definir qual linha de investigação que a polícia civil vai trabalhar, mas nós não podemos descartar nenhuma das linhas investigatórias. Mas o fato é que a pessoa não tem nenhuma passagem e os familiares alegam que ele não tinha nenhum inimigo. Então é um crime mais difícil de ser apurado, visto também que o local do fato é um local muito ermo, no qual não tem vizinhos próximos e nenhuma câmera de vigilância nas proximidades. Dois dias antes, na sexta-feira, um outro caso de homicídio também foi registrado em Ervalha, dessa vez no bairro Morro do Roy. O corpo de João Pedro de Souza Ferreira, de 28 anos, foi encontrado caído no rio Turvão, que corta a cidade, próximo ao cemitério. Uma testemunha contou para a polícia militar que sentiu um forte cheiro vindo do local. Ao verificar, constatou que ali tinha um corpo e chamou a PM. Já há algum estágio de putrefação. Esse corpo foi identificado pelos familiares de forma oficial na manhã do dia seguinte, na sede do IML da cidade de Viçosa. Esse rapaz estava desaparecido desde a quarta-feira, retrasada. Ele tinha diversas passagens policiais e era um usuário, quanto mais, de drogas. Além também de fazer uso de medicação controlada. No boletim de ocorrência da morte de João, foram citados 17 registros que ele tinha na polícia. No local onde o corpo foi encontrado, não tem câmeras de segurança. A perícia foi chamada e detectou sinais de violência na cabeça da vítima. A polícia civil deve investigar o caso. Aparentemente, parece que ele foi executado nas proximidades, visto que é um local de difícil acesso e não teria como deslocar com esse corpo até o local. E os sinais de violência que foram perpetrados contra a vítima. Como era uma vítima que tinha diversas passagens policiais, inclusive de conversos curtos, é um caso também que requer uma maior atenção da polícia civil. E eu tenho certeza que a polícia civil vai elucidar os dois casos e dar a resposta. Como eu disse lá atrás, no caso do João ali, o primeiro da foto, há um caminho aí a ser seguido. Uma execução clara, foi executado o corpo jogado no rio, uma pessoa envolvida até a tampa da cabeça com o mundo do crime e das drogas. São 17 passagens. É muita coisa. Muita coisa. Quando eu falo o mundo do crime, das drogas, é importante destacar. O cara certamente entrou para esse mundo de furto, de criar situações por conta do vício, por conta das drogas, por conta do tráfico. Então, está tudo incluído aí no mundo do crime. Está tudo englobado aí no mundo do crime. É isso. No outro caso, aí é uma questão complicada. A polícia vai ter que ouvir muita gente, ouvir muitas pessoas próximas para tentar descobrir o que motivou um crime desses. Pode ser algo muito secreto, algo que o José aqui talvez não tenha aberto para ninguém nos últimos tempos. Há várias possibilidades. São dois casos trabalhosos, mas acredito eu que o caso do José aqui vai dar um pouco mais de trabalho para a polícia. A gente faz o quê? Continua acompanhando, entrando em contato com a polícia sempre. Vamos tentar falar com familiares. Vamos tentar ajudar a desvendar esse mistério, esses dois mistérios na cidade de Ervalho. Repito, uma cidade pequena, pouco mais de 18 mil habitantes, que não pode ficar à mercê de criminosos. É importante solucionar e prender para que a população, a sociedade, possa ter uma sensação maior de segurança. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto